Salve, salve, galera! Bom dia, gente! Gente, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui, gente, as melhorias que eu fiz no meu torno e aproveitar, vou mostrar o novo modelo de pio de parque que a gente está fazendo aqui, tá, gente? O modelo é o mesmo, a forma de fazer que é diferente. E eu vou mostrar para vocês, porque agora, do jeito que eu trabalho agora, não dá sequer para ver a emenda do pio. Bom, graças a Deus, em primeiro lugar, e em segundo, essa peça aqui, gente, que é incrível, tá? Já vou falar um pouco sobre o torno, o que mudou, tá, gente? Bom, gente, olha só, nesse torno, o que mudou? A gente trabalhava aqui, não era com essa placa, né? Isso aqui chama placa, essa castanha aqui, flange, tá? Esse mancal eu adquiri no Mercado Livre, tá? Adquiri no Mercado Livre. Aí, para adaptar ele aqui, eu falei com o meu amigo Igor, né? Aquele que fez a estativa, que graças a Deus também é sucesso aqui no canal. A gente já tem um vídeo da estativa, o pessoal adquiriu bastante. Então, aí ele fez essas duas mesinhas. Gente, olha só, isso é uma mesinha, isso é outra. Aqui é onde está o mancal, certo? Por que que foi feito assim, gente? Olha só, para vocês terem uma ideia. Aqui, bem alinhado, a correia com o motor, e ficou mais alto, tá? Uma elevação mais alta, inclusive teve que adaptar até aqui no rodinho também. Deixar ele mais alto. O que que mudou? O que que vai mudar na qualidade das peças? Eu já vou mostrar para vocês como é que eu trabalhava e como é que eu estou trabalhando agora, tá certo? Aqui, gente, agora eu vou trabalhar da seguinte forma. O contraponta é giratório, ou seja, a peça vai girar junto com ele, tá? Deixando o furo ainda mais centralizado, tá, gente? Se não fica 100%, mas fica bem melhor do que era antes, tá certo? Aqui, gente, ela tem três furos, ó, onde eu posso esticar mais para trás para tornear peças maiores, tá? A gente tem planos aí de fazer peões, ioiô, outras coisas aqui nesse torno. Principalmente para meus filhos, meu Miguel está me cobrando bastante para eu fazer um peão para ele. De jacaranda violeta, eu vou estar fazendo e quando eu for fazer eu vou gravar aqui para vocês. Aí, gente, a gente trabalhava da seguinte forma. Vou mostrar para vocês como é a melhoria que foi feita aqui, tá? Torninho aqui continua sendo caseto, tá, gente? Embora isso aqui seja uma coisa industrializada, que a gente adquiriu, né, o contraponto é esse. Mas a base aqui foi o meu amigo Igor que fez, né? Ele é metalúrgico. Vou mandar um salve especial para o meu amigo Igor. Ele fez isso para mim. A gente trabalhava nesse sistema aqui. Vou pegar aqui o contraponta. Contraponta giratório. Que, na verdade, esse daqui era fixo. Como vocês podem ver, né? A gente prendia nesse mancalzinho aqui, gente. Esse mancalzinho ficava nessa mesa, tá? Aqui somente na base. Sem essa mesinha aqui. Somente na base, tá? Também com a correia centralizada. E esse mancalzinho aqui, ó. Como vocês podem ver, né? A gente prendia um parafuso. Um parafuso aqui na ponta, né? E rosqueava a peça de madeira no parafuso. Certo? Como ele girava nesse sentido. E o parafuso aperta no sentido horário. E ele gira ante horário. Apertava a peça assim e a peça não soltava. Bacana. Ideia muito boa, né? Só que, como o contraponta giratório não girava. Você pode ver que ele está todo queimado. A madeira ia queimando, né, gente? Queimando e ia descentralizando. Vamos falar assim. Descentralizando. Não centralizava bem. Mesmo depois da peça furada, ela descentralizava. Entendeu? Aqui não. Aqui, a forma que a gente está trabalhando agora, né? Aqui na placa é o seguinte. Para os pios de furo de 10 milímetros. Como o de paca. Que tem três tipos de furo que eu vou mostrar já já para vocês. Só vou mostrar como é feito. E depois de pronto eu volto aqui e mostro ele pronto. Tá bom? Não vai ser bem um passo a passo. A ideia do vídeo é mostrar as melhorias do torno. E a qualidade que está ficando os pios agora. Está ficando bem melhor do que já era. Já era bom? Melhorei mais ainda. Olha só, gente. Aqui. Não. Antes de eu pegar o pio de paca. Que está aqui em cima. Um que já está prontinho aqui. Só para mostrar para vocês. Mostrar para vocês como é que eu estou trabalhando agora. Olha, gente. A gente tornei esse miolinho aqui mesmo. Tá? Aqui mesmo. Ele fica 100% centralizado. Certo? E tem outro com esse furinho do mesmo jeito também. Tá? A gente vai fazer o outro ainda. Para quê? E um vai no contraponto. Esse tem um furinho aqui. Encaixa certinho. Ó. Encaixa certinho. Aí. A manoplazinha a gente aperta ali para ficar fazendo pressão sobre o pio. Certo? E a outra bem centralizada aqui. Porque essa placa ela dá uma centralização incrível. O que que acontece gente? Com ele preso por esses torninhos. A gente consegue tornear o apito. E ele sair 100% com o furo centralizado. Tá? Mesmo depois de furar na furadeira de bancada. O furo não sair 100% centralizado. Quando você tornear aqui. Ele centraliza. Agora eu vou mostrar para vocês gente. Como é que a gente está fazendo o pio de paca. Agora já tem uma ali secando. Né? Quando a gente for tornear ele. Hoje à tarde. A gente vai concluir esse vídeo. Tá? A gente deixa secar bem. Para poder fazer o torneamento. Olha só gente. Esse é um pio de paca. Certo? Ó. Aqui tem um furo. Só um pedacinho quadrado. Já vou passar as medidas. Se alguém tiver interesse em fazer. Né? Já faz aí. Essa é uma pecinha de 3,5 por 3,5. Tá gente? 3,5 por 3,5 de largura aqui. Certo? E aqui no tamanho tem 4 milímetros. 4 centímetros. Perdão. Certo? Essa outra aqui gente. Essa outra aqui. Ela tem 7 centímetros. Né? Que vai totalizar 11. Tá? E um furo aqui de 25 milímetros. E aqui de 10. Como é que acontece agora gente? Olha só. Antes. A gente fazia o pio de paca. A tampinha dele ficava aqui na frente. Né? Ficava aqui na frente. E quando a gente fazia os risquinhos aparecia a emenda. Agora gente. Pra ele ficar 100% lacrado. E nem sequer dá pra ver a emenda. O que que a gente faz? A gente faz o furo aqui de 25 milímetros. Tá? A gente coloca a válvula. Deixa eu pegar a válvula aqui. É bom mostrar já com todos os itens na mão. Né? Pra vocês verem aí. Como é que a gente faz agora. Essa é a válvula gente. Do pio de paca. Isso aqui já é praticamente o pio de paca. Só que. Quando tá na caixa da madeira. Ele ainda dá um som ainda melhor. Olha só. Beleza? Isso aqui já é o pio. Mas o que que a gente faz? A gente tira essa parte de cima. Não tem essa tampinha. A gente serra. Certo? Essa parte de cima. Faz um desbastezinho. Pra ele encaixar aqui dentro. Certo? Ele vai encaixar aqui dentro. Feito isso gente. Depois que ele tá aqui dentro. Bem encaixadinho. Bem apertadinho. A gente cola. Essa peça. Né? Aqui em cima. Certo? A gente cola igual aquele lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Aquele lá já tá no sargento. Já tá aqui secando. Eu vou tirar o sargento. Só pra eu mostrar pra vocês o som. Já tem som gente. Só essa parte quadrada aqui. Você já consegue extrair som. Do apito. Vou mostrar pra vocês. Ó. Só a parte quadrada. Eu deixo secar bem gente. Pra ele tornear. Certo? Aqui já tem som. Quando tornear. Aqui você coloca a mão em volta. Ainda fica ainda melhor. Tá? Aí aqui gente. Você pode ver que esse furo não tá bem centralizado. Não tá bem centralizado. O do fundinho sim. Olha lá a válvulazinha. Certo? Lembra? No biquinho. A pontinha da válvula pra baixo. Onde vai ser o coiso. Aqui gente. Quando a gente tornear. A gente tornear. Aí é onde vai ficar aquelas listras. A gente faz as listras. E essa emenda. Literalmente se some gente. Fica uma peça só. E eu vou tá mostrando pra vocês daqui a pouco. Vou deixar de secar mais. Vou colocar o sargento de volta. Quando ele tiver 100% seco. Eu volto aqui e mostro pra vocês. Aí você me pergunta. Damião. Mas se já tava dando certo. Os fios já tem qualidade do jeito que era. Por que que você resolveu inovar? Gente. É porque. Eu gosto de fazer as coisas. É. Com maior. Como é que eu posso dizer? Com maior profissionalismo possível. Tá gente. Por quê? Porque se a gente oferece um produto. Bom. A gente tem que tá sempre tentando melhorar. Esse é o meu lema. Né gente. Eu tenho que tá sempre tentando melhorar. Essa forma de fazer aqui. Fica melhor. Você vai ver no final do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Tem aqui alguns piozinhos. Que eu já torneei hoje. Que eu já aprontei. Só pra vocês terem uma ideia. Né. De como fica. Bem melhor a centralização. Tá. Esse é um de veado. Ele ainda não tá pronto. Ainda não furei. Né. Esse sim tá pronto. É um de jacu. Ó. Embora não fique 100%. Mas você vê que fica bem melhor. Tá gente. Esse aqui é um de jacu. Que é outro de jacu. Que ainda vou dar acabamento também. Olha só. Tá vendo. Vamos ver o som dele. Vamos ver não. Não tem como ver o som. Vamos ouvir o som dele. Vamos lá gente. Olha só. Vou pegar aqui ó. Certo gente. Aqui tem um de capivara também. Pesinho de capivara. Tá bem já pronto. Falta só acabamento. Ó gente. O furinho lá. Não vai no turno. Tá muito bom gente. Muito. Muito. Muito bacana. A gente tá fazendo esse vídeo gente. Pra mostrar pra vocês. Né. Agradecer sempre a Deus. Em primeiro lugar. E a vocês. Que tem. É adquirido nosso material. Pessoal. Graças a Deus. Até hoje. Em três anos trabalhando. Já são. Mais de cinco mil pessoas. Que me compraram. A pizza. Acredito eu. Nem tenho noção gente. De quantos. É mais ou menos uma base. Que eu faço. E. Todas as pessoas. Que compraram. Graças a Deus. Ficaram satisfeitas. E agora. Que a gente tá. É. Profissionalizando mais o nosso trabalho. Ah. Outro detalhe. A gente pintou. A gente pintou. Pra ficar bacaninha. Né. Só tá sujo. Porque não tem como não ficar sujo. Né. Trabalhando com madeira. Certo gente. É. A gente tem só agradecer. A gente tem só agradecer. A todos que adquirem o nosso produto. Que recebem produtos de qualidade. A gente tá trabalhando hoje gente. Com a madeira melhor. Tá gente. Um acabamento incrível. Depois de pronto. A muracateiaia. A gente também tem roxinho. Tá gente. Roxinho. Certo. A gente tem pil de parquinho roxinho. A gente tem jacarandá violeta. A gente tem imburana. E a gente tem muracateiaia. Certo. A gente tá trabalhando por enquanto somente com a muracateiaia. A gente faz imburana. Quando a pessoa pede. Mas a muracateiaia gente. Eu achei melhor. Tá. Do que a imburana. A imburana. É a madeira que eu trabalhei até hoje. Até os dias de hoje. Eu sempre trabalhei com imburana. Tem um pedaço até aqui. E a imburana gente. É uma ótima madeira. Certo. De som e tudo. No entanto. É mais difícil. Pra se conseguir aqui na minha região. Até os dias de hoje. Quem manda essa imburana pra mim. É o meu amigo Edivan. Lá da Bahia. Mandar um salve especial. Pro meu amigo Edivan. Tá gente. Meu amigo Edivan manda aí imburana pra mim. Sempre que eu preciso. Agradecer de coração. Se não fosse o Edivan. É. O canal nem sequer existiria. Né. A gente não tinha madeira aqui pra fazer pio. É. Até então. Né. Até descobrir a muracateiaia. Aí através do meu amigo Damião. Damião lá da macinaria. Eu esqueci o nome da macinaria dele agora. Mas no final do vídeo. Se eu lembrar. Eu vou colocar aqui. Macinaria Alves parece. Ele me deu um pedacinho de muracateiaia. Falou Damião. Por que que você não testa essa madeira lá. Se der certo. Fica bem melhor. Porque aqui na nossa cidade tem. Você não tem que comprar de fora. Né. Demora a chegar. Às vezes tá. Você fica sem madeira. Aí eu falei. Tudo bem. Ele me deu um pedacinho. Eu testei. O resultado. Ficou incrível gente. E aí. A gente passou a trabalhar com muracateiaia. Como vocês podem ver. Os pios ficam bonitos. Né. Isso depois de acabado gente. Depois que dá o verniz. Ó. Depois que dá o verniz. É excelente de som. É incrível gente. Incrível tá. Ó. Acabamento perfeito. Aqui em cima eu ainda não fiz o furo. Isso vai ser um pio de viado. E é isso gente. Passando aqui no canal. A gente vai mostrar pra vocês. Depois de pronto o pio de paco. Tá certo. Por enquanto. Vou ficando aqui. E agora mesmo. Já vou dar uma pausa. Pra mostrar o pio pronto pra vocês. Voltamos aqui. Né. Já são. Quase três horas da tarde. Agora que eu vim tornear o pio. Tá aqui ele depois de pronto. Como vocês podem ver. Não vê emenda tá gente. A emenda não tá nesse resquinho. A emenda é bem aqui assim. Certo. A gente torneia já pra deixar no ponto. E agora vocês vão ver. Depois que eu tirar ele. Só um minuto. Eu vou tirar ele aqui. Tá. E já mostro pra vocês. Que eu tô segurando o celular com a mão. Preciso das duas. Olha só galera. Retirei. Ó o furo. Cem por cento centralizado. Tá gente. Depois de torneado. Nesse esquema gente. Com essa placa aqui. Eu consegui uma qualidade melhor. Certo. Que a gente ainda vai dar saladora. Depois da verniz. Pra deixar cem por cento pronto. Mas olha isso. Não vê a emenda. Deixa eu mostrar. Ver se eu consigo mostrar pra vocês. A emenda é bem aqui gente. Não dá. Não dá pra ver. Certo. Por que que não dá pra ver. Olha o som. Vou mostrar o som. Certo. Esse é o som dele. Esse é o som dele. Não dá pra catear. Tá gente. Por que gente. Que não dá pra ver a emenda. Vou tá. Tô com outro aqui. Pra tornear. Já vou mostrar pra vocês. Vou já tornear ele. Eu não vou filmar torneando. Tá gente. Pra não ficar. O vídeo já tá longo demais. Deixei secando desde de manhã. Ó. Por que que não fica emenda. Aqui é onde tem esse. Onde tem essa emenda. Né. Deixa eu botar aqui do ladinho do outro. Pra vocês entenderem. O pessoal que tá fazendo aí. Que tiver fabricando. Fizer fabricar assim ó. Mesmo onde tem o risco. É onde eu inicio o bico aqui. Da parte de trás. Certo. Quando eu faço esse booleado. Que é peculiar no nosso modelo. Né. No modelo que eu trabalho aqui. É um modelo muito bonito. Como vocês podem ver. Bem compacto. Apenas 11 centímetros. Tá gente. Bem compacto. Bem leve. Um pio muito bom. Aqui quando dá acabamento. Fica coisa linda gente. Coisa linda mesmo. Então ó. Como vocês veem essa emenda aqui ó. Ela se some. Tá. Quando a gente torneia. Né. A gente começa a fazer o bico a partir daqui. Pra depois fazer aquele acabamentozinho ali. E assim não vem emenda. Anteriormente. Né. Anteriormente ele ficava com emenda. Porque a gente fazia aqui ó. A gente emendava aqui. Se a gente fosse fazer esse risco aqui no torno. Certo. Aonde fica a emenda. A tampinha arrancava. Por quê? Porque ela era colada. Vocês viram que a parede aqui fica bem pequena. Né. A parede é bem fina. Vocês viram lá no início do vídeo. Quando a gente mostrou furado. A parede é bem fina. Aí contorno girando. A gente encostava a madeirinha. Pra fazer esse risco aqui. Arrancava a tampinha. Então a gente era impossibilitado. De fazer esse risco. Bem no pezinho da. Pra esconder. A emenda. Certo. A gente era impossibilitado. Porque se a gente fizesse. Arrancava a tampinha. Quando tava torneando. E aí pra centralizar de novo. Gente. Era sacrifício. E pra colar novamente também. Aí a gente resolveu fazer dessa maneira. E o pio fica literalmente sem emenda. Você não vê a emenda. Tá aqui dentro. A bucha. A válvula. Ó gente. Como é centralizado. Certo. Não é 100% não. Mas é bem melhor do que era antes. Ó. Gente. Fica incrível. Também eu quero adquirir um pio como esse. Eu quero adquirir um de capivara. Um assovio de jacu. Só chamar no telefone que tá aí na tela. Eu fiz esse aqui. Vai pro meu amigo Luciano. Daqui da minha cidade. É meu amigo Luciano. Esse aqui é cudorniz. Cudorniz e codorninha. E chama perdiz também. É o traiçom. Esse aqui é o gargantinha. Ó. Cudorniz. A codorninha. Top. Top de linha. Tá. A perdiz. Só meio furinho aqui. É incrível. Só quem tem sabe. Eu tô esperando voltar a cor. O roxinho. Quando você trabalha com ele, gente. Aí ele perde a cor. Como vocês podem ver. Eu tô esperando ele voltar a cor de roxinho. Pra gente dar acabamento nesse apito. Cara, ficou incrível. Falta acabamento ainda. Tá certo? Só pra finalizar o vídeo. Hoje eu não vou mostrar minha cara feia. Gente, a gente tá trabalhando aqui. Tô sem camisa. É muito calor aqui também. Aí por isso eu não vou fazer... Mostrar minha cara feia hoje não. Tá bom? Tá certo, gente? Gente, muito obrigado vocês que se inscrevem no nosso canal. Compartilham nossos vídeos. Compram nosso material. Vocês não sabem o quanto vocês ajudam a gente. Simplesmente em se inscrever e deixar o joinha. Vocês já ajudam demais. Tá certo? Todo mundo que assistiu esse vídeo, gente. Deixa aquele joinha. Tá bom? Eu vou ensinar, gente. Pra vocês é só questão de tempo. Porque eu tô com muito trabalho aqui. Eu vou ensinar pra vocês. Ainda acho que esse final de semana. É o pio da capivara de canudo. Tá, gente? Piozinho de canudo pra capivara. De forma simples, tá? Sem complicar muito. Né? Uma forma bem simples. Você não precisa ter torno pra fazer nem nada. Vou explicar aqui pra vocês. Vou mostrar bem direitinho. Tá bom? É só se inscrever no canal e acompanhar os vídeos. Beleza? Muito obrigado a todos. E vamos que vamos que se Deus quiser. Sexta-feira envia a encomenda do pessoal. A gente tá aqui trabalhando nelas. Valeu!